Pessoal, vamos lá. Eu tô no site da gup.io com a vaga de sinaleiro de movimentação de carga para Macaé da empresa Oceano. Vamos lá. A descrição da vaga, no caso eles informam que estão buscando profissionais alinhados à cultura de valores deles. Responsabilidades e atribuições, no caso, como vocês veem, né? Responsabilidade para executar atividades de convés e demais atividades em gerais. Auxiliar na equipe de movimentação de cargas, auxiliar o carregamento e descarregamento de provenientes do barco de suprimentos, com utilização dos sinais corretos para os envolvidos, certo? Auxiliar na pintura e limpeza do guindaste dos equipamentos de movimentação de carga e áreas de circulação, ok? Vamos lá. Requisitos. Formação mínima, ensino médio, sólida experiência na função, que significa que não tô pedindo experiência offshore. Tá aí o que eu já falei pra vocês. Se você tem experiência de movimentação de carga em terra de um ano ou mais? Perfeito. Você pode entrar nessa vaga? Se candidatar? Pode. Vamos primeiro ler totalmente os requisitos. Curso de movimentação de carga você tem? Ah, tem. Beleza. Agora vamos para os certificados de qualificação. Treinamentos válidos. Encia. Encia. CBSP. Hilt. Olha as NRs para essa função. Eu quero que vocês memorizem essas NRs. NR 12, 33, 34 e 35. Ó, mas eu só tenho 35 e 33. Por quê? Vocês leem as vagas dos links que eu tô postando? É isso que eu quero que vocês leem. Quando eu coloco todas as vagas da Oceã, né, que eu passo pra vocês, vocês têm que clicar na vaga, abrir e ler. Responsabilidades e requisitos. É fundamental, é super importante. Informações adicionais, que são os benefícios. Plano de saúde, seguro de vida e vale alimentação. A vaga, ela é offshore. Tá pedindo em CIA. Em CIA ela tá pedindo. E agora, Lutiane? E agora que vocês vão ter que se qualificar. Se não se qualificar, não vai ter. Ah, poxa, eu tenho todas essas experiências, Lut. Ninguém pode fazer nada por você, a não ser você. Fazendo essas qualificações. Tendo essas qualificações. O ENCIA tá setecentos e quarenta e nove. Ela é feita em quarenta dias, cinco dias, quarenta horas, cinco dias, tá? De segunda a sexta, ok? NR 12, 33, 34, 35. Se você já tem a 33 e a 35, beleza. Falta 34, que com certeza deve ser o ar quente, mas não custa nada vocês verificarem. 34 e a 12. A 12 é pra quê? Mexer com o maquinário. Então, pode, tratando aí de começar a mexer pauzinhos e o quê? O que que eu tô falando pra vocês? A qualificação é importantíssimo. Em 2023, as qualificações ficarão mais pertinentes. Foi aqui... Você vai ver agora todas as vagas dela, ó. Da OCEAN. Em ordem alfabética. Eu achei ela aqui. Eu já tô postando algumas, alguns pedaços pra vocês estarem vendo. Mecânico de guindaste escalador. Mecânico de tubo ou máquinas. Não preciso abrir pra dizer pra vocês o que precisa, né? Ou precisa. Vamos lá. Quais os requisitos? E qualificações. Curso de formação de mecânica, eletromecânica, aeronáutica, manutenção de aeronaves, máquinas e motores ou tubo ou máquinas. Registro ativo em conselho de classe, sólida experiência em atividades de manutenção de válvulas. Pediu offshore? Não. Você tem essa experiência, no caso, em terra? Ah, eu tenho, Lute. É mais de dois anos. Pode se cadastrar? Pode. Quais informações que estão pedindo? As informações adicionais? Plano de saúde, blá, blá, blá. Responsabilidades e atribuições? Tá aqui. Você vai mexer com bombas, compressores, turbinas, geradores, dentre outras máquinas. Vocês viram o CBSP aqui sendo solicitado? Ah, mas é obrigatório. Pois é. Então, dentro da área de vocês, que são de TBM, vocês já sabem que tem que ter a NR12, 33, 35, tem que ter a 34, certo? A 33, como eu já devo ter falado, para poder estar nessa vaga. CBSP e NRs, ok? Ok, né, pessoal? Eu espero que ajude vocês. Ó, mas não vimos se ela é on-shore ou off-shore, não estava falando. Mecânico, tubo, máquinas. Não está informando, ó, se é on-shore ou off-shore. Pode ser on-shore, mas o Tenguin dasteiro ou escalador, com certeza deve ser off-shore. Montador de andame, pintor. Pessoal aí, montador de andame que fica aí no desespero. Olha lá, responsabilidades, executar, blá, 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 assim, 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 metálica, limpeza e lubrificação de formas metálicas. Requisitos e qualificações, tamo aí, né? Olha o que eu falei. Sólida experiência, agora pediu? Pediu, né, gente? Sólida experiência off-shore, com pintura e ou montagem de andame. Cursos de válido CBSP, RILT, NR33, 34 e 35. Pois é. Certificado de montador, né, claro. Estando apto para trabalhar como montador de andame. Certificado de pintura no Senai, Abraco ou Prominte, certo? Reconhecido pelo MEC. É, pessoal, e aí tem gente que diz que o cadastro não está sendo válido. Muita gente já subiu por isso. Pintor industrial. Replicantes. Vamos ver o que se pede. Olha lá, ó. Vamos direto em requisito de qualificação? Ensino médio, sólida experiência off-shore, com atividade de pintura industrial. Cursos válidos de CBSP, RILT, NR33 e 35. Certificado de pintura Senai, Abraco ou Prominte. Reconhecido pelo MEC. Dote, eu tenho curso de pintura, não é do Senai. Posso me cadastrar? Pode. Não me pergunta depois por quê. Mas pode. Tá? Vamos lá. O que mais vocês querem? Tecnologia eletrônica? Eletrônica. Vamos ver. Tem eletrônica off-shore e aqui, não sei se é on-shore. Vamos ver se é on-shore. Pelo jeito é on-shore. Apesar que a Oceã, tudo dela é off-shore. Requisitos, tá? Aqui, técnica eletrônica superior em engenharia. Experiência anterior em técnica eletrônica. Experiência em unidade de perfuração. Então, tá pedindo aqui. É off-shore. Então, tem que ter o quê? NR10, 40 horas, 33 e NR35. E NR34 também. CBSP e RILT. Então, pra vocês aí que ficam sempre me perguntando qual o curso que eu devo fazer, quais as qualificações que eu devo fazer, Alôte. Gente, olha aqui. Entra no Oceã, no site. Vai aqui, busca sua área. Ah, minha área elétrica. Beleza? A gente esteve lá, elétrica. O que que precisa? Bá, 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 bá. Pronto. Né? Técnico de segurança on-off-shore. Vamos ver o que que precisa? Requisitos e qualificações. Ensino médio. Ensino técnico, aliás, de TST. Registro ativo na MTE. Sólida experiência de acompanhamento de atividade em construção de montagem industrial e reparo. Cursos válidos de CBSP, RILT, NR3335. Parabéns. Então, posso me cadastrar, Alôte? Se você tem essa experiência em carteira, em terra, já era pra você tá fazendo já o cadastro. Em vez de ficar no quê? Perguntando pra mim nos comentários. Então, assim, pessoal. Não adianta nada vocês me perguntarem nos comentários. Eu posto isso aqui, ó. Eu posto isso. Todas as vagas juntas, ó. Eu faço isso aqui, ó. Gostei. Ai, eu quero saber o... A vaga de Supervisor N3, o que que tem, o que que pede. Clica no azulzinho, ele vai abrir e você vai ler. Viu, gente? A preguiça não é tão assim. Larga essa preguiça de longe. É só clicar que você vai ter toda a informação. Olha lá, ó. Supervisor de escalada, blá, blá, blá. De caldeiraria, inspetor e de solda, escalador. Olha, olha. Vamos ver o que que se pede, ó. Isso aqui é responsabilidades e atribuições. Requisitos e qualificações. Olha lá. Em mecânica, metalúrgica, estrutura naval, etc. Registro de CFT, sólida experiência na atividade de supervisão de caldeiraria, inspeção, qualificação de FBTS como inspetor de soldagem N1. Irata Brasil, N1 escalada, CBSP, Rio de Janeiro, T335, válidos. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? Entrou no site, tá com dúvida de o que tá precisando para a minha área? É só clicar aí no azulzinho e vocês vão ter tudo. Simples assim. Por que que vocês acham de perguntar, de ficar ouvindo vozes, né? Que às vezes não é da sua área, entendeu? Quer interagir, quer saber, ter mais informação sobre as empresas? É só acessar o site. Não só da Oceã. Das outras empresas. A Wilson está cheia de vaga. Só tem que entrar e fazer cadastro. Aí você vai falar assim, lote, gente, aí na Oceã e fiz cadastro. E tudo bem, nunca fui chamado. Ué, gente, vai lá e muda alguma coisa, reativa, todo dia ou toda semana, reativa. Como assim reativar, lote? Você vai e entra no seu cadastro da Oceã, muda a data do seu curso, muda o seu contexto, o resumo profissional, bota o mesmo, fecha, entra. Isso está até reativando, está jogando ele lá para cima. Vocês entenderam? Isso é um bizu. É uma dicasinha minha, muito forte, tá? Então, assim, o restante é com vocês, não é comigo. Não é comigo. Então, boa sorte. Não é acesso em só esse site. E todos que eu posto no grupo. Eu não sou recrutadora. Eu sou uma voluntária. Só ajudo de graça. Eu não vendo vaga. Eu não recruto pessoas. Eu não ajudo além do que eu já estou ajudando. Agora, vocês falaram assim, a minha ajuda. Mas qual ajuda você quer? Que eu pego no colo e levo lá na empresa. Não dá. Porque eu estou fornecendo para vocês as vagas que estão em aberto. O que vocês devem fazer? Acessar, clicar, ler e depois se candidatar. Qual é a dificuldade? Ok? Tenha uma ótima tarde.